MÚSICA 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 Vocês vão perceber que alguns dos nossos zumbis têm uma chave inglesa e não armas. São chaves inglesas especiais que eu mesmo fiz lá na oficina. MÚSICA Eu basicamente jogo espuma de poliuretano no molde de silicone e uso um pedaço de alumínio para dar firmeza. Quantas pessoas iam imaginar que moldagem é um esporte tão ativo. Ficou pronta logo, Chavinha. Pintada com as cores de Doom, a gente acaba com uma coisa que parece uma chave inglesa. Ah, eu adoro tirar essa camada. Parece Natal. Mas é totalmente segura para acertar na cabeça de alguém. Sempre que você assistir alguém golpeando uma dessas num filme, provavelmente é falsa. E aí quando alguém é atingido na cara, ele na verdade não se machuca. Não é legal? Chegando 72, 72! Mas era rápido o suficiente para Adam conseguir virar 90 graus. Sem derrapar? Podia ter sido melhor. É, você tem que dar ré. Olha, levantou sozinho. Esse era o problema. Bom, não foi a minha melhor volta. Eu preciso fazer ajustes. É a primeira vez que eu dirijo aqui. Eu preciso de algumas tentativas para ficar mais à vontade. 72! E lá se vai o nosso carro. Na verdade eu tô surpreso. Eu achei que o Adam ia começar uns poucos até pegar o jeito daquela curva. Mas... Só que não. Lá vou eu. Não é um bom começo. Abrindo para a curva. Mas depois... Adam faz correções e acerta a curva... Quatro segundos. Com regularidade. Quatro segundos. Quatro segundos todas as vezes. Agora tá na hora do Adam tentar o percurso derrapando. Isso pode ficar interessante. Lá vou eu. Vamos derrapar novamente. Lembre-se, para confirmar o mito... 60... 65... 72. Adam precisa contornar o ângulo reto em menos tempo. Iniciando a derrapagem. Isso foi legal. Foi legal. Mas não foi aquela derrapagem. A sensação foi boa de verdade. E o meu tempo? Sete segundos. Do começo ao fim? É. Legal. Faz de novo. É agora. 70... 71... 72. Entrando a 72 km por hora. É perfeito. Eu vou conseguir. Agora! Caramba! Essa foi boa. Quanto eu fiz? Quatro segundos. Excelente. Bom, eu fiz a minha parte. Ahê! Uhul! E apesar de alguns incidentes aqui e ali, eu consegui dois tempos muito bons. Um derrapando, o outro não. E eles foram idênticos. E embora seja cedo demais para dar um veredito, o fato parece ser que, embora seja mais bacana, o mito do Drift não é muito promissor. Iaiaiaia! Achei! Beleza que Startup Vamos jogar. Gうん! Tcham! Tcham, tcham! Urbio! Tcham, tcham! Tcham. Esse é o Fruit Ninja, um dos meus games favoritos de todos os tempos. O objetivo do jogo é simples. Com uma espada samurai, você precisa cortar frutas que aparecem na tela na sua frente. Combo de cinco frutas. Dá pra jogar no smartphone, no tablet ou em um console com sensor de movimento como esse. Errei o cu. Mas eu adicionei um detalhe pra ficar mais divertido. Eu uso uma espada de madeira de verdade chamada Boken. Essa aqui é da minha coleção pessoal. Ah, rapaz, se eu pegasse essa fruta num beco, ela tava ferrada. Vai, vai, vai. As balas são capazes de atravessar uma parede, mas atingir um alvo é tão fácil quanto Hollywood nos faz acreditar. Isso é tão estranho. Para descobrir, nossa dupla testará dois métodos míticos. O primeiro é rastrear o alvo. É assim que o teste vai funcionar. Nosso alvo, que sou eu, sempre vai começar o teste se movendo de uma posição visível para uma posição oculta. O operador vai conseguir controlar a posição do alvo com esse joystick. E vai ver o que está fazendo nesse monitor. O atirador vai usar trajetória, rastreamento e intuição para supor onde o alvo vai estar atrás da parede e tentar atirar nele sem ver o alvo. Beleza. Legal. Mas temos duas restrições nesse teste. O atirador não pode começar a atirar até o alvo passar dessa linha amarela e preta. Toda a ação vai acontecer desse lado. E só uma bala por vez. Esse primeiro teste vai ser bem básico. Vou mover o alvo no que seria uma velocidade de deslocamento contínua. Jamie, pronto para começar o teste? Eu estou. Arma carregada. Trava liberada. Vou atirar. É isso. Pontagem, senhor. Três. Dois. Um. Para. Vamos ver se eu acertei. Eu vou lá inspecionar. No fim, para rastrear a velocidade de um alvo escondido... Acertei na mosca. Eu sou muito bom. Eu me acertei na cara na primeira tentativa. Olha, a gente passa muito tempo discutindo sobre histórias como essa, montando tudo e garantindo que a ciência seja exata. E, de repente, estamos no meio da coisa pensando, tem uns caras vindo da minha direção. E eu tenho que atirar neles. O que pode ser mais divertido que isso? Vamos. Oh, dá até para ouvir a motosserra espalhando carne e sangue pelas paredes. É horrível. Que coisa legal! Você tá vivo Vou atirar O painel onde vamos atirar é composto dos tipos de coisa que encontramos numa parede padrão, como placa de reboco, gigas de madeira sólida, placas de metal, sessões com peça de encanamento e até uma caixa elétrica. Agora vamos disparar balas com essa pistola 9mm nessas divisões. Acho que vai dar certo. E por segurança, vamos acionar o sistema atrás de escudos de proteção. Mas a gente não quer só atirar na parede, também queremos ver o que acontece quando a bala encontra a parede. Por isso, instalamos nossa câmera de alta velocidade com cuidado num lugar alto, gravando o interior da parede. Também escolhemos uma cadência extremamente alta de 17 mil quadros por segundo. É uma das maiores cadências de quadros que já usamos no programa. Tudo vai ser revelado por esta cadência. E com um escudo de metal. Faz um barulho legal quando a bala atinge. A parede 6 em 1 está pronta para o teste. Será que alguma das partes seria obstáculo para um matador de Hollywood? Primeiro, um tiro no passado em madeira e gesso. Eu até acho que a madeira e o gesso vão se sair muito bem, reduzindo o progresso da bala. Vou atirar. Se vai parar totalmente, eu não sei. Pode contar. Mas eu acho que vai ser uma boa barreira. Legal. 9mm na madeira e gesso em... 3, 2, 1. Bom, fez a ferida de entrada clássica. Ferida de saída grande, mas parece que passou direto. Com a trajetória e a velocidade do projétil praticamente inalteradas, a parede antiga não teria fornecido proteção para o alvo oculto de nosso matador. E isso soa bem. Pelo menos para o mito. Fez um barulho alto quando bateu nesse escudo. Acho que significa que uma pessoa podia ser atingida pela bala. A seguir... Legal, vamos para a outra parte. Esta estrutura mais sustentável e moderna se sairá melhor. Esse teste é com duas camadas de gesso. Eu vou atirar com cerca de 9cm de medação de fibra de vidro entre elas. Legal. No meio do quadrado, ouviu o barulho do metal. Não podia ser melhor. Mais notícias boas para o mito. Dois alvos penetrados e nenhum sinal de que a bala foi desacelerada ou teve sua trajetória alterada de maneira importante. Adoro esse barulho. Um resultado replicado quando a placa de metal e as vigas de madeira também se provam um fracasso. Mas agora fica interessante. Agora é a primeira vez que a nossa bala vai encontrar um objeto dentro da parede. E é um encanamento de cobre. Vamos atirar bem aqui. E esse é o motivo de usar escudos de proteção. A bala pode desviar em várias direções quando atingir o cobre. Atirando em... Três, dois, um... É! Parece que foi um tiro perfeito. Um tiro perfeito que atravessou a parede. Com a trajetória e a velocidade da bala pouco afetadas, o mito de que um matador pode atingir um alvo escondido ainda pode ser real. Mas e quanto ao alvo mais resistente? Uma caixa de aço de passagem de fios. Oh! Ah, é! Ah, é! Ah, você vai adorar. Toda a história da parada da bala deve ter ficado nesse tiro que vamos resumir assim. Foi preciso uma placa sólida de metal no lugar exato para conter o impulso da bala e dispersar sua energia cinética. Mas é claro que esta é a exceção e não a regra. O mito está caminhando. Tenho que confessar que eu fiquei surpreso com o resultado único dos nossos obstáculos que parou a bala foi a caixa elétrica. No resto, ela atravessou. E o que isso quer dizer para o mito? Que eu posso atirar através da parede se for o matador? Na minha opinião, isso é muito bom para o mito. Sim. Tá legal. Vamos ver se ele pega. Os cortadores modernos de metal evitam o lançamento de estilhaços com esta aba de segurança fechada por mola. Não saiu nada. A gente tem que arrancar a portinha. Mas Adam e Jamie querem saber o que acontece na pior hipótese possível. Parece que os elementos de segurança funcionaram lindamente, mas é claro que isso nunca deteve os mitbusters. Nosso primeiro passo, remover a portinhola onde está escrito o perigo. Prontinho. A aba de segurança removida. Agora, com um cortador mal conservado, a abertura do lado direito significa que qualquer estilhaço lançado pelas lâminas deve atingir os alvos de isopor. Adam, atrás do cortador, deve estar a salvo. O que vai acontecer? Três! Bom, uma coisa é certa. Dois! A menos que você esteja usando uma armadura, não é bom ficar na frente da abertura do cortador. Eu não quero fazer mais isso. Está dando medo. Logo de cara, eu liguei o cortador e peguei um ritmo. Foi o ritmo mais assustador que eu já peguei. No fim, eu acabei afastando meu corpo inteiro daquela chuva, daquela cascata, daquela rachada de pedregulhos. Um deles foi lançado para cima e aterrissou no meu chapéu. Nem consigo imaginar a física necessária para isso ocorrer. Meu Deus! Eu tive que parar e por mim, tudo bem. Eu não sou especialista em câmeras, mas isso é ruim, não é? Não é bom. Eu nunca mais quero empurrar um cortador nessas condições. Embora Adam estivesse atrás do cortador e da linha de fogo. Eu lamento muito por isso. Eu peço desculpas. Toma, eu vou deixar aqui. A tempestade de pedras e ricochetes não poupou ninguém. Vem cá! Oh, meu Deus! Acertou? Com as vítimas de isopor cravejadas. Ela atravessou totalmente. O mito de que um cortador de grama pode lançar pedras como se fossem balas está no caminho certo. Ele jogou isso, essa... Isso é pesado. Com força o bastante para cravar nessa placa. Eu sei que isso é isopor, mas isso... Eu... Eu... Eu estou impressionado. Há evidência de que o estrago balístico é considerável. Mas Heinemann... Não resiste à chance de aumentá-lo. Isso é o que eu chamo de um cortador de grama de primeira. Ele é um trator e é feito para cortar grama bem rápido. É legal. Ele é lindo! Mas com um motor quatro vezes mais potente... Jamie, está pronto? Eu estou pronto. Jamie causará uma destruição muito maior. Três, dois, um, vai! Gostou? Eu peguei o trator cortador de grama e continuei de onde o Odafato. Meu Deus! Para! Para! Como podem ver, não sobrou nenhuma pedra onde eu passei. O cortador deslocou todas para o lado com vigor. Para o Odafato entrar aqui em alta velocidade, fazendo 180... Bom, se ele entrar, vai ser por um fio de cabelo. Então, é quase uma colisão garantida. Com isso em mente, ele vai usar um capacete com proteção de pescoço. É como ir para a batalha. Um cinto de quatro pontos, caneleiras... Mais confortável, impossível. Tudo que a gente pode fazer pela segurança dele. Não apenas qualquer deslize resultará em um forte impacto, como o espaço em si é menor. Como os detalhes do mundo real afetarão esta manobra cinematográfica. Legal, Adam, ao seu lugar. Nós vamos, nós. Não foi exatamente o deslizamento suave que Adam tinha em mente. Mas, ao contrário do seu carro, ele está ileso e prontinho para outra. Legal, Adam. Ao seu lugar. Sua última viagem, meu amigo. Lá vai. Agora é pra valer. Vamos lá. Aê! Me fudiu. Eu vi os carros, mas não virava o volante na direção deles. Parecia um mecanismo natural de sobrevivência. Porque ninguém vai virar pra cima dos carros. Então, dessa vez, eu decidi ignorar os carros. Ignorar os carros que estavam lá. E pelo menos isso eu consegui. Isso é uma boa notícia. Uma parte maior do seu carro entrou na vaga. Eu diria que chegou a uns 50%. Eu não consigo estacionar esse carro. É apertado. Eu não te culpo. Esta técnica de baliza inspirada no cinema deveria ser moleza. Na verdade, está mais para um acidente em potencial. Mas isso não vai impedir os nossos pilotos de levarem a história ao limite do ridículo. Eu devo dizer que, como os colecionadores de talentos que eu e o Jamie sempre fomos, este episódio tem um lugar especial no meu coração. Esta é uma das coisas mais legais que... Agora é hora de ir um pouco além. Como assim, Jamie? Está na hora de chutar o balde, cara. Chutar o balde? Como? Ah, não. Quero ver fazer baliza com este monstro aqui. Tá bom. Agora é para valer. A má notícia é que carrões antigos como este estão mais para barcos. A suspensão deles é um lixo, eles demoram para reagir e são incontroláveis. São tudo menos máquinas precisas de direção. Mas a boa notícia é que freios ABS, o controle de estabilidade e sensores eletrônicos não existiam quando este carro foi feito. Então, levando tudo isso em conta, eu diria que é uma incógnita se o Adam vai acertar a vaga ou não. Como eles não têm permissão para danificar a limusine antiga, modelos de isopor substituirão os carros estacionados. Legal, Adam. Está pronto? Mais pronto que isso, eu não vou ficar. Três, dois, desejo-me sorte. Está indo muito rápido. Eu falei. Acho que eu posso ter batido em alguma coisa, tipo outro carro. Como novo. Hora da segunda tomada. Depois de algumas tentativas, eu estou indo pessimamente. Nessa, eu acabei de tentar me lembrar de tudo e esquecer tudo simultaneamente. O que eu estou fazendo está horrível. Nem perto de um 180. Ah, me*****. Grande me***** foi essa, hein? Eu só espero que a limusine dure o bastante para eu acertar isso. Rápido demais. Ai, me*****. Como eu disse, rápido demais. Depois da última batida, a gente arrumou o máximo possível. Vamos dar mais uma tentativa. Legal, Adam. Mais uma vez. Você consegue, amigão. Isso foi horrível. Isso foi horrível. Isso foi horrível.